Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso. E nesse vídeo, eu não vou falar sobre informática, mas vou falar sobre o concurso público do município de Barra do Bugres, no Mato Grosso, que será a banca Selecom, que irá elaborar a prova. Nesse segundo vídeo, eu vou falar sobre a lei orgânica do município de Barra do Bugres. Se você quiser adquirir um pacote de provas anteriores da banca Selecom, de todos os níveis de escolaridade, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-58-7780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o concurso começam no dia 22 de dezembro de 2022 e vai até o dia 5 de fevereiro de 2023. A prova objetiva será no dia 19 de março de 2023. As disciplinas que vão ser cobradas na prova, para nível fundamental, será Nível superior, outros cargos. 10 de português, 5 de raciocínio lógico matemático, 5 de história de Barra do Bugres e 20 de específica. Como eu falei no início do vídeo, eu tenho um pacote de provas anteriores de nível fundamental, médio e superior da banca Selecom com o gabarito. Através dessas provas anteriores, você vai poder estudar as disciplinas que vão ser cobradas na prova. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Bom, eu falei no vídeo anterior, onde eu fiz uma análise dos principais pontos do edital, que eu vou falar sobre a história de Barra do Bugres. Eu sou professor de informática para concurso, mas eu tenho a habilidade de pesquisar conteúdo na internet e organizar. Então, através dessa pesquisa que eu fiz, eu encontrei material para estar criando aulas aqui sobre a história de Barra do Bugres. Nessa primeira aula sobre a história, eu vou falar sobre a lei orgânica do município de Barra do Bugres. Tá bom? Lei orgânica do município de Barra do Bugres. Então, eu vou te ensinar como você encontra a lei orgânica na internet. Bom, você vai acessar o Google, você vai digitar aqui ó, Câmara de Barra do Bugres, que é a Câmara Municipal da Cidade. Nós vamos acessar aqui o site da Câmara, tá bom? Dentro do site da Câmara, tem aqui uma abinha que é SIC. Aí eu vou clicar aqui do lado, ó, SIC. E aqui embaixo, ó, tem aqui ó, Lei Orgânica Municipal. Eu vou clicar aqui. Aí vai aparecer essa página. E aqui no meio vai ter Lei Orgânica. Eu vou clicar em cima dela. E vai abrir aqui o arquivo da Lei Orgânica. A Lei Orgânica tem 70 páginas, tá bom? Então, você tem que ler essa Lei Orgânica aqui. Para entender como vai ser cobrado também na sua prova. Eu vou deixar o link direto da Lei Orgânica na descrição do vídeo para você acessar. Você pode acessar pelo site, assim como eu fiz, o passo a passo. Ou direto no link que está abaixo. Beleza? Então vai ficar aí para você ler a Lei Orgânica. Para você entender como vai ser cobrado pela Banca Selecom. Se você conhece alguém que vai fazer algum concurso e vai ser cobrado em informática, ou você mesmo vai fazer outro concurso que vai ter informática, adquira o meu curso de informática com foco na Banca Selecom, que vai te dar base para outras bancas. Nesse curso, eu abordo os principais tópicos da informática para concurso, que vai te auxiliar nos seus estudos. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Se você ainda não contribuiu financeiramente aqui no meu canal, você pode contribuir com valores de 2, 5, 10 ou 50 reais e fazer como esses candidatos aqui abaixo fizeram e contribuíram financeiramente para estar ajudando o meu canal no crescimento. Para contribuir, como que faz? Abaixo desse vídeo, tem uma ferramenta chamada Valeu Demais, que é um coração com cifrão no meio, que você vai clicar nela, vai aparecer essa mensagem para você, onde você vai digitar para mim um comentário aqui e escolher um valor para contribuir. Pode ser 2, 5, 10 ou 50 reais. Depois, é só apertar em comprar e enviar. Dependendo do valor que você escolher, o seu comentário vai ficar de uma cor. Após apertar em comprar e enviar, vai vir para essa tela, onde você vai digitar os dados do seu cartão de crédito aqui e vai apertar em comprar. Qualquer valor que você contribuir, vai estar me ajudando no crescimento do canal. Essa é uma tela segura, porque na barra de endereço tem um cadeado de segurança e o protocolo HTTPS. Se você ainda não participa da minha comunidade aqui no meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Playlist e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter várias questões de informática para concurso para você responder com o gabarito nos comentários. E também vai ter novidades, tem novidades aqui na minha comunidade, sobre concursos públicos. participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.